Se você estiver gostando do Borogadó e sua turma, se inscreva no canal, compartilhe, curta e ative o sininho! Ah, já tô indo, tá? Nossa, amor! Pra onde você vai tão bonito assim, cheiroso? Ah, vou dar uma saída com os amigos meus, vou no shopping. No shopping? Sim. Espera, amor! Espera, amor! Eu vou lá me arrumar? Eu vou me arrumar, tô doida pra ir no shopping? Quem disse que você vai comigo? Amor, desde quando eu fiquei assim, eu nunca mais tô indo no shopping. Não, 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 meus amigos nem sabem que você existe, não. Ah, eu vou andar com você desse jeito atrás de mim? Amor! Não, 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 não. Eu vou... Amor! Não, eu já tô indo. Pode ficar aí sozinha. Eu queria tanto ir no shopping. Desde quando eu fiquei na cadeira de roda, eu nunca mais sou no shopping. Amor! Ai, cadê o Thiago? Até agora não chegou. Que shopping é esse? Eu vou ligar pra ele. Tá chamando. Hã? Desligou? Ah, não acredito. O Thiago tá desligando o telefone. Ele não tá querendo me atender. Caramba. Olha lá, Ilha. Tá chegando agora de manhã. Passou a noite toda na rua. Shopping não fica aberto de madrugada. Vou fingir que eu tô dormindo. Vou ver o que que ele vai fazer. Nossa, dormi na cadeira. Tem jeito não, hein? Válida mesmo, né? Não vou nem mexer nela. Passei uma noite maravilhosa. Não vou nem tocar nela, que ela dorme mesmo. Ai, eu não acredito. Não acredito que ele passou uma noite maravilhosa na rua. Deve estar me traindo. Eu não acredito. Não acredito nisso. E nem pra me colocar na cama. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Ai, que noite. Tudo quebrado hoje. Oi, Thiago. Oi. Você demorou chegar ontem, hein? É, eu tava no shopping com uns amigos meus. Será que é só amigos, Thiago? Porque eu tentei ligar pra você duas vezes, você não atendeu. Você chegou de manhã. Eu passei a noite aqui, acordada aqui nessa sala aqui pra te ver. Você chegou e eu tava fingindo que tava dormindo. Você nem sequer passou a mão no meu cabelo e falou, vamos dormir. Ai, ó, eu saí mesmo com uns amigos meus. Viramos a noite mesmo. E tem outra. Um aleijado igual você, um deficiente físico. Vai ficar atrás de mim? Thiago, você não lembra de quando nós casamos, não? Que você prometeu lá no altar. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. A gente ia estar junto, Thiago. Ah, quer saber a coisa? E por que você tá fazendo isso comigo agora? Ah, não me deixa minha paciência, não. Vai ficar rodando com sua cadeirinha pra lá e pra cá. Não tem como... Eu vou ficar te empurrando no meio da rua, cadeira. Ah, quer saber a coisa? Eu vou sair. Thiago, você tá me traindo, Thiago. Thiago, volta aqui. Não é que ele saiu mesmo. Nem me dá atenção. Não quis nem saber. Não tá nem aí pra mim. Patroa, patroa. Oi, Romilda. Patroa, eu tava ali, escutei tudo o que ele fez com você. Ele não pode fazer isso. Ai, Romilda. Eu sei que ele não pode, mas olha o meu jeito. Eu não posso fazer nada. Eu não consigo mexer minhas pernas. Ele não pode fazer isso. Ele não me ama. Não sei se ele... Por que que ele tá comigo. Porque desde então, desse sofrimento meu, ele só vive saindo com os amigos. E agora eu tenho certeza que ele tá me traindo. Patroa, eu tenho um amigo que é fisioterapeuta. Eu já vi muita gente lá e saí de lá bom. Que faz tratamento. Por que que você não vai? Eu acho que não tem jeito, não, Romilda. Eu acho que eu não tenho jeito, não. Eu acho que eu vou morrer nessa cadeira. Patroa, não pensa assim, patroa. Eu vou levar a senhora lá? Assim que ele sair, que ele não estiver aí, eu pego a senhora, a senhora vai lá comigo? Eles vão fazer o tratamento. Quem sabe? Vamos então, né, Romilda? Vamos então. Quando ele sair, a gente vai então. Vai que dá certo, né? Então tá bom. Eu não acredito que ele faz isso. Eu banco ele tudo. Ele não tem trabalho. Ele não faz nada. Pois é. Eu não sei por que que ele faz isso com a senhora. A senhora quer ir lá pra dentro ou eu levo a senhora? Quero. Quero deitar um pouquinho. Mas pensa direitinho. Eu levo a senhora. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos ver. Mais um dia de sessão de fisioterapia. Romilda, foi a melhor coisa que me aconteceu. Você foi um anjo me apresentar essa... Que bom, patroa, que você gostou. Ele é muito bom. Então, todas as pessoas que vão lá falam que ele é muito bom. Sim. As pessoas que estão lá, tudo já... Acredita que já saiu gente andando de lá? Já me falaram isso. Por isso que eu lembrei. Falei, quem sabe a senhora não dá um jeitinho, né? Mas graças a Deus. Mas tem uma coisa que me preocupa, Romilda. Por quê, patroa? É o Tiago. Menina, você acredita que ele só vem aqui em casa? Você pode perceber que durante o dia ele nem aparece, né? À noite ele vem, toma seu banhozinho, come alguma coisa e sai. E o que tá chegando em casa é fatura. As faturas do cartões estão, ó... Ele tá gastando não sei com o quê, tanta... Meu limite tá indo tudo. Ah, patroa, nessas saídas aí, patroa. Ele fica gastando à toa. Eu não sei mais o que fazer. Eu falo com ele, ele briga comigo. Patroa, tive uma ideia. Por que você não bloqueia esses cartões tudo e deixa ele sem nada? Porque os cartões são tudo da senhora. Será, Romilda? Que dá certo? Ele vai gastar com o quê, se ele não tem? Não, foi ideia, Romilda. Me leva lá no quarto, que eu vou pegar o número da minha gerente do banco e vou conversar com ela. Que aí a senhora vai e bloqueia tudo. Quero ver ele gastar o dinheiro da senhora. Eu também quero ver só. Manuza? E aí, Tiago? Não sei o que que tá acontecendo, não. Todos os cartões que eu usei tá tudo bloqueado. Você sabe o que que tá acontecendo? Sei. Você sabe? Lógico. Eu bloqueei os cartões, Tiago. Pra que que você bloqueou o cartão? Pra você não gastar mais. Você tá gastando todo o meu limite de cartão, Tiago. E qual o problema de eu estar gastando todo o limite? Qual o problema, Tiago? É, qual o problema? O cartão é meu, eu tenho que comprar meus remédios, eu tenho que comprar as coisas da casa, pagar as contas e você tá gastando tudo. É, mas não são casados? Somos casados, mas você não tá cumprindo com as obrigações de um homem casado. Você vive mais fora do que dentro. E o que que tem? Ele pode sair também, não? Poder pode, né, Tiago? Mas você só vem aqui, toma seu banho, come alguma coisa e vaza. Não sei nem... Ah, agora eu sei, sim, por que que você tá chegando agora. Porque você quer o cartão liberado. Tiago, acabou. Não tem cartão, não tem mais nada. E eu quero que você vá embora dessa casa. Embora? Sim, eu quero que você vá embora dessa casa. Se eu for embora, como é que você vai sobreviver? Você é inválida, vive na cadeira de roda. Como é que você vai sobreviver sem mim? Não, tá tão na rua que não vê nem o que que tá acontecendo dentro de casa. É? Tiago, eu não sou uma inválida, não. Tá bom? Tá duvidando, Tiago? Fala aí, o que que tá vendo? Pronto, Tiago. Aqui. Como assim? Eu sou inválida, Tiago? Como assim? Você tá andando? Você andava o tempo todo? Tiago, enquanto você tá lá nas suas bebidas, na gandaia, fazendo as coisas, eu tava me cuidando, fazendo fisioterapia e me cuidando. E graças a Deus eu me curei. Agora, Tiago, eu te peço, vaza da minha casa. Não, pera aí, vamos conversar melhor. Eu não te quero dentro da minha casa, Tiago. Pera aí, vamos conversar melhor. Larga minha mão. Não pode nem pegar a sua mão, não? Tiago. Vamos conversar melhor. Eu não quero conversa, Tiago. Quando eu tava aqui na cadeira, Tiago, você não me dava atenção. Você me chamava de inválida. Você saía com o pessoal. Tá, você me perdoa. Me perdoa. Agora, você voltando a andar, a nossa vida vai ser outra agora, vai melhorar. Me perdoa. Você é cara de pau, Tiago. Você é cara de pau. Enquanto eu tava aqui, eu precisei de você. Lembra que nós somos um casal. Tiago, por favor, pega as suas coisas e vai embora. Eu não preciso de você. Quando eu estava na cadeira, eu não precisei de você, porque você não me ajudou. Então, agora, nesse momento, agora que eu estou assim, eu não vou precisar nunca. Vai. Vaza. Vai embora. Vai embora. Tem certeza? Absolutamente. Assim acaba a nossa vida? Assim começa a minha vida, sem você. Tá bom. Vai embora. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada.